Aos brasileiros apaixonados por máquinas pesadas Tamo aqui né, representando o Brasil, cara Olha essas cores maravilhosas Eu sou Emerson Fonseca, tamo aqui na WLM Escreve aí embaixo, escreve aí pra dar aquela força aí Dá aquele comentário bruto, compartilha com a galera E bora lá, bora conhecer essas maravilhas aqui Tamo junto, é nós Aos apaixonados, pra quem tá chegando agora Aos nossos heróis né, olha que maravilha cara A Scania está cada vez mais me impressionando Aja coração né brasileiro, olha isso aqui velho Verde, amarelo, azul e branco né bruto Olha as cores velho Essa paleta de cores nova Fala que seu coração não vai bater mais forte bruto A altura da cabine Pra quem, coloca no comentário aí que a responsabilidade é de vocês Qual dessas três, quatro cores aqui vocês escolheriam Olha essa amarela cara Esse tom de amarelo aqui impressiona né bruto Olha isso aí A legenda é de vocês ó, coloca no comentário Olha essa azul cara É uma mais bonita que a outra Olha o XT no 500 aí, pra quem curte Pra quem é o brutão raiz aí Pra quem é recém chegado aqui no canal e não viu os vídeos anteriores Não tá ligado no sistema modular da Scania Vou mostrar pra vocês rapidamente aqui ó Sistema modular ele é composto por quatro cabines Cabine P, G, R e a nova cabine que é a cabine S São essas duas maravilhas aqui ó Compostos por diversos motores né Aplicação de motores 7 litros, 9 litros, 13 litros e até 16 litros no V8 Motores novos, motores XPI Essa nova tecnologia de injeção está muito exemplar de média As três aqui no mesmo motor, 450 cavalos Aí começa a variabilidade do sistema modular Independente de qual seja a cabine Você consegue configurar motores diferentes para ela Com potências diferentes né 410, 450, 500, 540, 620 cavalos do Brasil né Euro 5 Dependendo do modelo de cabine que você escolher Tranquilo? Então aqui é uma cabine S Né, olha isso aqui brut Impressionante ó É um prazer inenarrável falar dessas máquinas aqui Vocês não tem noção tanto que é gostoso Luz alta full LED Luz da grade full LED Faróis H7 Luz de neblina full LED Os H7s aqui ó São faróis com duas parábolas Mas não são em LED Geralmente a Scania no sistema modular Oferece três tipos de faróis O H4 O H7 E o full LED 450S né Muita gente vai comentar Por que que vocês estão vendo cabines com novas nomenclaturas No início era S450 E em alguns meados de meses está vindo 450S Depois vocês procuram matérias na internet Sobre um acordo que foi feito com uma Daimler É sobre essa nomenclatura aqui ó Né, pra poder não dar Né, compatibilidade ali de nomenclaturas Nas marcas Entre as marcas Foi feito esse acordo aqui ó É, Scania Daimler Depois vocês dão uma olhada Bem tranquilo as informações lá Olha quando monta com quebra-sol Quebra-sol é opcional Mas olha quando monta fica maravilhoso A responsabilidade é de vocês Coloca no comentário aí ó Qual é o implemento montar Nessas magníficas cabines aqui ó A cabine S Ela se diferencia de cara pela altura dela Que ela é a cabine mais alta E ela é piso plano Ela possui quatro degraus aqui de estrutura E vocês podem perceber Da S para R A diferença de olhar para elas aqui ó É que você na grade frontal Você já vê aquele espaçamento maior ali ó Então se olhar para R ó R450 Você vai ver que a primeira fileira ali ó Da grade Ela é bem próxima da palavra Scania E a S ela é bem distanciada Então a S é bem mais alta Geralmente cabines Elas são montadas com três tetos Teto baixo que é o branquinho ali O XT Teto normal E o teto alto Esse aqui é o teto normal Da azul ó E o teto alto Literalmente ele é alto E atrás das cabines Mas também é possível diferenciar Porque o teto alto Scania Ele vem escrito Scania Atrás Então é muito fácil Aqui está montado em três motores né 450 cavalos Os motores são iguais 450 cavalos Para quem curte ficha técnica Números ou ficha de dados 450 HP A 1900 rotações por minuto 2350 Nm de torque De 1000 a 1300 rotações por minuto Tem muito torque em baixa rotação por minuto Esse é o diferencial do motor Scania XPI né Olha o XT Motor 13 litros Seis cilindros A mesma aplicação de motores em todas as cabines Porém parametrizado para 500 cavalos de potência Esse motor aqui ainda vira 540 cavalos de potência Se tornando o motor mais potente Já fabricado pela Scania No 13 litros Seis cilindros Em linha Nível Brasil Olha que sonho cara Cabine XT Buggy pesado Provavelmente esse aqui é o Heavy Cheaper Com CMT aí de 210 toneladas de arrasto Aqui está montado sem o quebra-sol Olha o design como é que fica diferente Aqui ó E teto baixo né Aqui é voltado para o mercado E trabalho pesado Bruto Olha o tamanho dos filtros aí Estrutura Buggy pesado Esse aqui é bruto Câmbio 12 marchas Todas essas máquinas aqui estão com câmbio 12 marchas Aqui está montado com retarder Vocês podem perceber montado com retarder Essa azul aqui também está montada com retarder É motor 13 litros Caixa 12 marchas Caixa 12 marchas Retarder Na 6x2 aqui Scania Montado com suspensão E neumática Então essa cabine azul aqui Ela é uma RN né Teto normal Com tipos de defletores Você tem opções de defletores São 3 defletores laterais E 3 defletores superiores Pode montar com Pode montar com Com ou sem Lateral também dá para você montar com ou sem E isso agrega demais No quantitativo aerodinâmico do veículo É maravilhoso É maravilhoso Eu falo para vocês É maravilhoso Ah esse aqui O que vai acontecer com essa cabine S O piso dela São 4 degraus E o piso é plano Para quem não teve a oportunidade de conhecer Estrutura interna aqui dentro É o seguinte Olha o conforto de cabine Você fecha a porta A acústica fica Extremamente Silenciosa Então aqui você tem uma geladeira enorme Geladeira 40 litros Aperta segura aqui Você tem um fator temperatura Aí você consegue oscilar a temperatura de trabalho dela Você consegue mexer 5 graus 4, 3, 2, 1 0 graus Até menos 15 graus Bruto Então realmente Essa geladeirinha aqui Ela é show de bola Aperta segura aqui Aí desliga A cabine S Os grandes diferenciais aqui Que foram montados Está montado com retarder Essa estrutura nova aqui 5 níveis de trabalho Do freio auxiliar retarder Trem freio motor Freio motor aqui Conjugado com retarder Câmbio 12 marchas Possui retarder modo automático As novas tecnologias Esse painel que vocês estão percebendo aí na tela Ele é um painel mais premium Esse painel aqui é mais luxuoso Ele vem muito no pacote luxo Tem como você montar ele fora do pacote luxo também Todas as informações Drive suporte Média de combustível Você consegue ver Tudo ali Em tempo real Para vocês Ar-condicionado digital Está montado Sem park cooler Pode montar com Pode montar sem park cooler Suspensão pneumática A cabine S Ela literalmente Ela é muito alta E os bagadilhos delas São São enormes Aqui Eu com um metro e oitenta Eu fico tranquilamente Aqui Fico bem Na vontade Os portos-objetos delas São enormes Geralmente a cabine S Ou outras cabines Você consegue montar Uma cama Duas camas Você consegue ter variabilidade De montagens Opção de cores Você consegue diversificar As cores Quando a gente fala De tecnologias Essa geração Né Vinte e vinte e um Elas já estão começando A chegar Com tecnologias Chamada ActCruise O ActCruise Ele é um piloto automático Com predição ativa Ele funciona aqui Se você der um mais Aqui Acima de quinze Entra piloto Acima de cinquenta Vocês vão ver Uma antena Com o caminhãozinho Pegando dados GPS E você vai ativar O ActCruise Vai poder melhorar Sua performance Em uso de piloto automático Preditivo Essa tecnologia Ela pode tirar o pé Acelerar pra subir Embalar pra subir Né Ela vai tirar o pé Antes de você Começar a rolar pra descer Usa eco-roll Na matriz de carga Do veículo Realmente É esplêndido É esplêndido mesmo Vamos conhecer a R ali Essa R aqui Vocês podem perceber Que ela foi montada Com um farol H4 Esse farol H4 aqui Ele é um farol Bem clássico Muito conhecido também Ele é diferente do H7 O H7 tem duas parábolas E o H4 tem uma parábola Dá pra você montar Com o farol da grade Sem farol da grade Isso é item opcional A KBNR Que muita gente tem dúvida Ela possui três degraus Diferente da S E ela possui um degrau superior Aqui Que é o túnel do motor elevado E dentro da estrutura dela Você pode montar Pacotes mais clássicos Pacotes mais luxuosos E fica isso A opção de vocês O volante aqui Eu tenho um sentimento de dono Mas eu vou tirar pra vocês verem Olha esse volante aqui bruto Tudo costurado Olha que maravilha Painel full LED Esse painel aqui Maravilhoso Realmente esse painel De 7 polegadas Ele é esplêndido Ele mostra tudo Nível de óleo Pra quem pede assim Eu quero conferir o nível de óleo Você vem aqui nas setinhas Vai lá Configurações Nível de óleo Aí você tá vendo Que o nível de óleo Tá entre mínimo e máximo Ele está ok Então nova geração Scania É possível conferir nível de óleo Pelo painel Beleza bruto Então isso é muito tranquilo Novas tecnologias de bordo Dá pra montar no pacote Adas Tá vindo de série aqui Tá vendo esse botãozinho aqui Assistente de partida em rampa É possível montar também Com freio de estacionamento eletrônico Com auto-hold É possível você montar Mas são maravilhosos Aqui a cabine RN Ela é diferente no teto normal A altura dela Aqui deixa eu ver se tá com geladeira Ó tá com geladeira também A RN Veio com geladeira A cabine RN Ela é diferente a altura dela E eu tenho 1,80m E eu praticamente Praticamente não bato a cabeça aqui dentro Só que O porta-objeto dela é menor Isso é um teto normal É diferente do teto alto Porque o teto alto Os bagageiros são bem maiores Tanto é que aqui tá com Climatizador de fábrica né Isso é um diferencial E tanto dá pra montar Faz parte do conjunto Itens opcional do veículo Dá a opinião de vocês aí Brutus Olha esse painel Olha os caminhões que tão vindo Maravilhosos Beleza Brutus Vamos lá fora Então é isso aí mestres Fiquem com Deus Tamo junto Espero que vocês tenham curtido As majestades E a legenda é de vocês Coloca no comentário aí Verde, amarelo, azul e branco Show demais Somos Scania Somos WLM E é nós Conta com nós aí Tamo junto Vem que tá tendo Emissão Fonseca E valeu Fui Tchau